Meu caneco! Sabe de uma coisa que eu tô cansado? É do meus amigos toda hora ficarem me trolando. Ai, eu não peço com nada aqui. Ai, que co... Hã? Sandega? Que... Ai, não! Pois é, e o pior é que toda hora é sapatifaria. Então hoje é dia de fazer vingança. Eu tenho um amigo chamado Jumbra. E é esse aqui que tem cabelo vermelho. Acontece que ele é lunático e é fanático por ouro. Sabe aquele seu amigo que joga com você no Minecraft e vive te roubando? É o Jumbra, véi. Ele adora ouro e rouba de todo mundo. Eu tava descendo as escadas da minha casa em mais um dia normal. Até que eu olho pra frente e avisto aquele ser ali, o Jumbra. Ele tava contando os ouros. Olha só! Um, dois, três, quatro... Nossa, que raiva dele! E o pior é que meu outro amigo Sandega tava no meio. Mas pera aí, Sandega. Vai chegar a sua vez também. Já eu? Eu tô com uma fome. E eu vou comer todo esse bolo dele. Ele tá falando pro Jumbra continuar me roubando enquanto ele vai comer meu bolo. E eles só estavam fazendo isso porque eu era noob. E tava usando essa armadura aí de couro, véi. Você vai fazer o quê? Você é um noob. Olha a tua roupa. Ele disse que eu não ia poder fazer nada porque era apenas um noob. Mas também eu sou bobão, né, véi? Eu tinha um monte de ouro do baú ali. E nem pra fazer uma armadura melhor. Deixa aí o Jumbra roubar tudo. A gente pode roubar o que a gente quiser. Porque você é pra quem você não vai fazer nada. Ah, ele falou que pode roubar o quanto quiser porque eu sou só um noob. Ah, eles não param de me chamar de noob? É isso mesmo. E pra variar, o Sandega explodiu a minha casa. Olha só, véi. Eu odeio o Sandega. Toda vez ele explodiu a minha casa, você quer reconstruir tudo. Enquanto o Jumbra só olha. Pera aí. Agora vai ser a vez do Jumbra pagar. Eu vou voltar lá pro Minecraft e ele vai sofrer as consequências. Pois é. Agora eu vou me vingar. Você tá ferrado, Jumbra. O Jumbra tá jogando nessa vila aqui no Minecraft. E pra quem não sabe, ele é completamente alucinado por ouro. Olha só. Eu tenho um ouro aqui. E agora eu vou tacar lá no chão. Pera aí. Isso é cheiro de ouro? Ah, é ouro sim. Eu falei que ele é doido por ouro. Ele até sente o cheiro. Mas o que o nosso amigão aqui não sabe é que eu moro aqui na vila também. E embaixo dela tem uma passagem secreta repleta de ouro. E é aqui que eu vou fazer a minha trollagem. O primeiro passo é atrair a atenção dele. Ah, ele tá ali. Ô, Jumbra. Eita. O noob do Xinglau tá no servidor também. Cara, eu acabei de entrar no servidor. Mas como você pode ver, eu sou tão noob que ainda eu moro nessa casa de aldeão. Caramba, Xinglau. Isso é coisa de noob mesmo. Olha isso. Sabe o que é? É, eu preciso pegar um pouco de madeira e quero que você cuide dela pra mim. Ah, Xinglau. Pode ficar tranquilo sim. Eu cuido pra você. Vai lá, vai lá. Ah, beleza. Tchau, tchau. Muito obrigado. O que esse bobão não sabe é que ele acabou de cair na minha armadilha. É que na minha casa eu coloquei um relógio espião. Dentro dele existe uma mini câmera. Eu preciso saber se ele vai sentir o cheiro do meu ouro na minha passagem secreta e me roubar. Porque se ele fizer isso, ele vai sofrer as consequências. Então eu vou sentar no meu sofá e ativar a câmera. Tá muito seco. Meu Deus, o Xinglau tá demorando muito pra pegar essas madeiras. Olha só, galera. Pelo visto, a nossa câmera funcionou. Pera aí. É impressão minha ou isso daqui é cheirinho de ouro? Vixe, eu acho que ele já tá sentindo o cheiro. Ah, é sim. Eu nunca erro. Eu sempre sinto o cheiro de ouro. Ah, eu sabia que ele tinha uma passagem secreta. É bem coisinha dele. Eu não acredito. Ele identificou só pelo cheiro de ouro. Ouro, eu sabia, eu sabia. Ah, então ele tentou me roubar. Agora a minha trollagem inicia. Aqui, eu tenho esse bloco de comando. E quando eu boto essa alavanca aqui e ativo, aparece isso no chat. Doença do carvão ativada. Pera aí. Como assim doença do carvão ativada? Ah, eu não tô nem aí. Eu vou pegar meu ouro. Porém, tudo que o Jumbra quebra... Ah, esse Zé Mané, eu vou roubar tudo dele. Quem manda demorar? Olha só, eu já peguei 13 ouros. O que? Como assim? Virou carvão? É isso aí, Mané. Tudo que você encosta, agora vai virar carvão. Então, do nada, a sua armadura virou de carvão também. Ah, o quê? Tudo que eu encosto tá virando carvão? Não, 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 não. Todos os meus itens viraram de carvão. E onde eu pisei, virou de carvão também. Não, 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 não. Eu preciso de ouro. Eu não quero carvão. Eu preciso de ouro. Agora, eu vou ativar o poder de carvão nível 3. Ativar! O quê? A sala toda virou carvão? Ah, isso tá muito engraçado. Deixa o seu like aí embaixo e se inscreva no canal. Porque agora eu vou ativar o nível 4. Peraí, esse vídeo tá muito bom, não tá, maninho? Então, me explica uma coisinha. Por que que ainda você não deixou o like? Deixa o seu like aí embaixo e se inscreva no canal. Pra ser mais um membro da Bower Gang. Antes que eu conte até 5, beleza? É um desafio. Tenta aí. 1 2 3 4 5 E aí, maninho? Conseguiu? Agora, volta pro vídeo. E então, ele se transformou no homem carvão. Ah, o quê? Não, 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 não. Ah, eu odeio carvão. Eu só gosto de ouro. Ô, Jumbra, ninguém mandou você mexer no que não era seu. Xing Lau. Me perdoa, me perdoa. Me tira daqui. Não, 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 não. Sabe o que eu faço com carvão? Eu derreto da minha fornalha. O quê? Não, ah, seu louco. Para, me tira daqui. Me tira daqui. Ah, muito bom. O melhor de tudo é que todo mundo que morre nesse servidor fica banido por uma semana. Agora é a vez do Sandega. Jumbra e o Sandega estavam brincando tranquilos em uma poça d'água. Ah, não tem nada como se refrescar nessa água geladinha, não é, Sandega? Eu gosto é mesmo de pular. Caramba, o Sandega fez um tibu insano. O que o Manezão do Xing Lau tá fazendo ali? Manezão é você. Ih, ah, eu não acredito. A Fernanda tá plantando algumas coisas na casa dela. Peraí, peraí. Eu não tava espiando a Fernanda, tá bom? Eu tava admirando. É diferente. Ah, editor, corta essa parte, vai. Ninguém precisa saber dessas coisas. Resumindo. O Sandega e o Jumbra descobriram que eu tava espionando a Fernanda. E começaram a me zoar demais. Me zoaram tanto que eu fiquei com tanta vergonha e fui pra minha casa. Porém, o Sandega disse o seguinte. Ai, como que eu falo isso, véi? O Sandega virou a Fernanda. E, véi, olha isso. Ele tava igualzinho. E eu acho que vocês já sabem o que aconteceu daí em diante, não é? Ele me trollou. Ai, que coisa. Eu sou muito burro. Mas olha só. Ei, ei, véi. Se uma menina bonita dessa viesse até você no Minecraft e te desse uma flor, vai falar que você não ia acreditar também. Tá, eu acho que só eu acreditaria. Olha a voz que ele tava usando. Eu te amo, xing lá. Ai, eu sou muito burro. Eu não acredito que eu caí nisso. Resumindo, ele me trollou tanto, mas tanto, que fez eu dar todos os meus diamantes pra ele, fingindo ser a Fernanda. Garota que eu gosto. Porém, mais tarde, eu fui até a casa da Fernanda, vendo se ela gostava de mim mesmo. Mas eu fui na casa da Fernanda verdadeira, porque eu achei que era ela esse tempo todo. O problema é que mais tarde, eu fui até a casa da Fernanda pra perguntar se ela gostava mesmo de mim. O problema é que quem falou que gostava de mim era o Sandega vestido dela. Tô ficando bugado, véi. Não tô entendendo nada. É claro que você não tá entendendo. Você é um tonto. É, esse tanto sou eu. Eu sei, mas... Ai, que coisa. Agora, Sandega, se prepara que você vai pagar, meu filho. Então, você que tá assistindo, já deixa o like aí embaixo e se inscreva no canal. Agora, Bauer Gang, é hora da minha vingança. Como vocês viram, o Sandega me trollou. Ele tinha ficado loucamente apaixonado por mim, achando que eu era garota. E me prendeu e fez um monte de coisas malucas. E agora, pra trollar ele, eu vou roubar sua namorada. Que, no caso, sou eu mesmo. Mudando de skin, eu viro essa garota tartaruga, do jeito que ele gosta. Agora, preciso fazer ele se apaixonar por mim. Ai, ai. Vou pegar um sol aqui. Ai. A água da minha piscina tá muito boa. Peraí. Quem é aquela noob entrando na minha casa? Caramba, parece que ele já me percebeu. Caramba, ela é uma menina tartaruga. Olha o homem. Nossa, ela é tão linda. Eita, será que ele gostou de mim? Não dá pra saber. O Sandega é muito misterioso. Você é muito linda, namora comigo. Você quer namorar comigo? Caramba, eu acho que ele gostou sim. Peraí, menino. Não é desse jeito. Eu só namoro com você se você me dá todos os seus itens de diamante. Eu faço tudo por você, meu amor. Eita, olha só. Parece que ele tá me dando tudo o que ele tem. Isso, isso. Ai, eu não acredito. Ele tá dando tudo o que eu quero. Mas peraí, eu não posso namorar com você ainda. Eu só vou namorar? Ah, deixa eu ver. Eu quero ver o que mais ele tem de tão valioso na casa dele. Porém, na sala dele tinha uma mesa entupida de bolo. Eita, garanhão. Por que não me falou que tinha tudo isso aqui? Ai, eu vou querer tudo pra mim. Mas já é seu, meu amor. Eita, falou de comida, eu adoro. Vem pro papai, vem pro papai. Então, em questão de segundos, eu acabei com aquela mesa. Tava muito bom. Tá, tá, tá. Mas vamos se casar quando, então? Se casar? Ai, ainda não. É, sabe o que que é? Ainda eu não tenho uma casa. Olha só. A minha casa é essa aqui. Como você pode ver, ela é toda de terra. Ela é muito feia. Meu amor, não se preocupa. Pega aquela minha casa pra você que eu fico com essa de terra. O quê? Ai, que bobão, eu não acredito. Ele preferiu morar na minha casa podre de terra e me deu essa super casa de pró. Olha só isso. Eu nunca tive uma casa dessa em toda a minha vida. Meu Deus do céu. Aqui tem piscina, segundo andar e um mega quarto. O Sandega é muito gato, meu Deus do céu. Muito obrigado, amor. Obrigado nada. Agora a gente vai se casar. Não, se casar não. Não, vamos não. Sai de perto da minha casa e deixa eu trancar aqui porque você é um estranho. Então o Sandega ficou irritado sem entender nada do porquê eu tinha trancado ele pra fora. Sabe o que que é, meu amor? É que a gente não pode se casar. Eu já tenho um marido. O quê? Como assim você já tem marido? É isso mesmo que você ouviu. Eu já tenho marido. E amanhã é meu casamento. Caramba, ele vai ficar muito irritado agora. Porque no outro dia... E essa aqui é a igreja do nosso casamento. E antes que o Sandega apareça, eu preciso bolar tudo. Todos os meus amigos do servidor vieram aqui me ajudar. Tá, a Fernanda, o Caio, o Jumbra e até o Sonic. O que é isso? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar um terno. Agora que coloquei a minha skin com um simples comando, eu crio um NPC, meu. Olha só! Sai daqui, clone! E agora que o Xinglau tá aqui, eu coloco o código da skin aqui. E me transformo na garota! Muito obrigada a todas que apareceram aqui no meu casamento. Lembrando que eles estão me ajudando nessa trollagem. Então do nada, o Sandega chegou. Eu não acredito que eu tô vendo isso. Caramba, o Sandega chegou. Ai, ai, bobão. Você é ca... Ah, que raiva! Eu não acredito nisso. Agora vocês vão me pagar. Olha só o que eu vou fazer com vocês. O que você vai fazer com vocês? Não, ele tá botando o dinamite aqui. É a zoeira! É a zoeira, o bobão! Olha só! Sou eu, o Xinglau! Eu vou ter a TV, eu vou explodir tudo. Eu vou explodir tudo. Cara, Sandega! É o seguinte, no servidor que eu jogo no Minecraft, que é o servidor da Bower Gang, onde eu, meus amigos e os inscritos do canal jogam com a gente, existe um cara. E é um bigodudo que tem uma voz muito grossa. Ele fala mais ou menos assim. Você que acompanha o canal já sabe que é o Fred. Esse aqui. Fala aí, Fred. Tranquilo? Tranquilo, Xinglau. Ele vende o melhor sanduíche de queijo lá do servidor. Eu adoro! O problema é que um dia ele me trollou muito feio. Era mais um dia tranquilo aqui no servidor da Bower Gang. E eu decidi me vestir de garota. Pera aí, isso tem explicação. É que a Fernanda, que é a garota que eu gosto, entrou em um colégio que só garotas podem entrar. Desse jeito, eu ia estudar em um outro colégio diferente, porque lá só param em garotas. E eu sou um garoto. Foi então que eu tive um plano incrível! Nossa, guspi. Eu virei essa garota linda pra me mudar pra aquele colégio de meninas. Meu caneco! O problema é que eu precisava que meus pais me matriculassem lá. E a única pessoa mais velha do servidor que podia se passar pelo meu pai é o abigodudo do Fred. Fred me disse que tinha ouvido toda a minha conversa e que queria me ajudar. Ué, mas você vai me ajudar assim do nada, Fred. Você é meu melhor cliente. É praticamente você sozinho que mantém meu estabelecimento. Ah, tem razão. Eu compro muito sanduíche de queijo lá. Então o Fred me levou até o colégio pra me matricular. Agora, garoto, entre no meu carro. Mas, pera aí. Cadê seu carro? Isso aqui é o ônibus. É que nas horas vagas eu trabalho como motorista. Ah, que... Oh, ê! Ele também trabalha como motorista. Muito legal. O problema é que no momento que eu cheguei no colégio pra ir estudar com a Fernanda... E viu... Eita! Parece que o sinal acabou de tocar aí. É, bateu o sinal mesmo. Tá na hora de entrar. Agora é tchau, tchau. Ah, tchau, 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 tchau. Agora vamos pra sala. Garoto, garoto. Ah, o que foi, Fred? Eu tenho que ir pra aula. Não lembra não que você me matriculou aqui no colégio? É, esse é o problema. Era o colégio de garotas que você queria? Fred, é claro que sim, né? Olha o jeito que eu tô vestido. É, então. Eu te matriculei naquele ali. Ai, meu... O Fred me matriculou no colégio de garotos? O pior colégio do servidor da Bauer Gang. É, realmente. Você não faria isso comigo não, né? É, foi sem querer, garoto. E eu já tenho que devolver o ônibus escolar. Tchau, 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 tchau. E agora eu vou ter que estudar no colégio de garotos. Vestido de garotas. Nesse servidor demora 24 horas pra poder mudar de skin de volta. Então eu tive que ir desse jeito. Uma garota, que na realidade era eu. No colégio de garotos. E desse jeito, eu fui obrigado a ir pro colégio dos garotos. Galera, vocês não tão entendendo o quanto esse colégio era ruim. Eu sofri muito lá dentro. Olha isso. Vamos lá, xingelão. Não vai ser tão ruim assim. Não vai ser tão ruim assim. Não vai ser tão ruim assim. Então quando eu entrei lá dentro... Ai... Meu Deus. Isso, cascudo no nerd. Cascudo no nerd. Tava tendo briga. Pana, Sandega. Pana. Fica quieto se não é pior. Tá filmando, Jumbra? Filma aí. E sempre o Sandega, né? Ah, isso tá muito engraçado. Eu vou jogar lá no YouTube. Vai, bate nele, Sandega. Bate nele. Já do outro lado da escola, tinha coisas piores acontecendo. Isso, livros não servem para nada. O quê? Livros não servem para nada? Galera, serve sim, tá? Não façam o que ele fez. Ele queimou os livros? Eita, tinha gente presa. Então como vocês viram, eu ia sofrer demais nessa escola por culpa do Fred. Agora você vai pagar, Fred. Agora esse Fred safado vai ver. Como vocês perceberam, a trollagem que ele fez comigo foi hardcore. E pra mim me vingar, eu vim até sua cafeteria. A cafeteria Caneco. Ele tem uma venda que faz muito sucesso aqui no servidor. Hoje temos muitos clientes. Realmente, a fila tá bem cheia. Você deve estar se perguntando, Do Xinglau, o que ele vende nessa cafeteria que faz tanto sucesso? É, aqui na cafeteria ele vende café. Mas não é seu ponto forte nem de longe. E sim, esses deliciosos sanduíches de queijo. Ai, que delícia. Eles são muito bons, são meus favoritos. Eu vou até roubar um enquanto ele não vê. Porém, pra mim fazer minha vingança, eu abri o Xinglau Lanches. E sabe o que eu vou vender aqui? Pra roubar todos esses clientes do Fred? Isso aí, sanduíche de queijo. Mas Xinglau, você não vai fazer sucesso. Porque nenhum sanduíche é tão gostoso quanto o do Fred. É, você tem razão. Por isso que enquanto ele tá distraído, Mais um sanduíche do capricho. Eu vou aproveitar que ele tá distraído. Mais um sanduíche do capricho. E vou entrar escondido aqui em sua loja. E vou retirar todos esses sanduíches super gostosos. Vem, vem, vem. Vem pro papai, sanduíches. Vem pro papai. E agora, enquanto o Fred não tá me olhando. Aqui eu tenho acesso aos ingredientes estragados. Olha só, esse aqui é o tomate normal. E aqui do lado, tomate estragado. Eu vou pegar picles estragado. Cogumelo estragado. Carne queimada. E olha só, tem queijo estragado. Esse chega a ser roxo. E agora eu vou montar o sanduíche mais asqueroso do mundo. Ah, aqui tem pão queimado. Então agora vamos botar todo tipo de nojeira aqui. E muito queijo nojento. Toma, toma, toma queijo. E prontinho. Ah, que nojo. Agora eu vou colocar tudo aqui na bancada do Fred. Tenho certeza que ele não vai entender nada. Próximo. A garota pediu um sanduíche no capricho. Então o Fred foi pegar pra ela. O que ele não sabia é que estavam todos estragados. Hum, pera aí. Isso aqui tá com uma aparência estranha. Pega aí, minha filha. Olha só, o Fred tá vendendo todos aqueles sanduíches estragados. Enquanto isso, eu vou botar os bons aqui. E pra quem não sabe, os ingredientes pra fazer um incrível sanduíche como esse. E agora... Queijo, 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 queijo. E também uma saladinha pra equilibrar. Ah, perfeito. Só fechar e vai pra venda. Muito bom. Quê? Abriu uma vendinha aqui na frente. Ah, daqui a pouco ela fecha. Pera aí. Por que tá cheio de mosca no meu sanduíche? Então com um tempo, todo mundo começou a passar muito mal. Ah, não. Esse seu sanduíche é uma porcarinha. Eu vou pra venda do Xinglau. Como assim? Os meus clientes estão me abandonando. Uhul, isso aí. A minha venda tá fazendo sucesso. Eu tô rico demais, rapaz. E ainda por cima, eu trabalho com a minha comida favorita. O sanduíche de queijo. Eu adoro muito. Podem me dar seus diamantes. Ah, Xinglau. Trollagem concluída com sucesso. Ai, coitado do Fred.